Lourinha, minha paixão, você é a dona do meu coração Com você, me sinto tão bem, lado a lado com você Sendo refém, ô neném, quero você tão bem Lourinha maravilhosa, sabe se maquiar, toda perfumada Essa loura é um mancho ou uma fada Gamorosa, pouco ajuda, maior gostosa No baile é a mais top das favoritas Essa loura para o trânsito, por ela eu topo qualquer parada Como no mundo, imaginar um conto de fada Quero te amar, quero te beijar Fazer amor com você e te enlouquecer Lourinha, minha paixão, você é a dona do meu coração Com você, me sinto tão bem, lado a lado com você Sendo refém, ô neném, quero você tão bem Lourinha maravilhosa, sabe se maquiar, toda perfumada Essa loura é um mancho ou uma fada Lourinha maravilhosa, pouco ajuda, maior gostosa No baile é a mais top das favoritas Essa loura para o trânsito, por ela eu topo qualquer parada Como no mundo, imaginar um conto de fada Quero te amar, quero te beijar